O mês de novembro inicia movimentado aqui no fórum da comarca de Arananguá. No próximo dia 14, senta no banco do Zéus um homem acusado de tentativa de homicídio contra um colega de Sela. Ali no presídio regional de Arananguá, este fato que aconteceu no ano de 2017. Este homem, o mesmo, que já está cumprindo a sua pena de 30 anos de reclusão por ter tirado a vida da Francine Pérez no ano de 2017, lá no Arroio do Silva. Este fato que surpreendeu a comunidade da região do Vale do Arananguá. Essa é a informação que eu trago para a ronda policial desta terça-feira. Então, dia 14, um homem volta a sentar no banco do Zéus aqui no fórum da comarca de Arananguá. Nós voltamos ao estúdio.